Já é de Eduardo porra, já é de Eduardo porra, já é de Eduardo porra Ela é novinha, mas a mente é avançada, se o papo é putaria, ela já tá preparada então Sobe a caixa da água de saem e sem calcinha vai Sobe a caixa da água de saem e sem calcinha vai Vai, 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 vai... Então faz isso, solta a bolsa, hoje do santo a garota vai Ramprava com a porrada, checa em cima do pau cachorra A cara é cena que tu tá ligado, da minha safada tá de pai proze Boca do cano da bolsa e da feca, da rã, da rã, da rã, da rã Na viagem 14, a gente que diz é que é piroquê, 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 piroquê Ela é novinha, mas a gente é avançada, se o papo é putaria, ela já tá preparada Então sobe a caixa d'água de saim e sem calcinha vai Sobe a caixa d'água de saim e sem calcinha vai Vai, 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 vai Se solta a bolsa, hoje do santo a garota vai Ramprava com a porrada, checa em cima do pau cachorra A cara é cena que tu tá ligado, da minha safada tá de pai proze Boca do cano da bolsa e da feca, da rã, da rã, da rã, da rã, da rã Na viagem 14, a gente que diz é que é piroquê, 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 piroquê É na funk do momento, bota, bota pra bombar Sobe a caixa d'águagie, piroquê, piroquê Obrigado.